Olá, bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso Talentos, que você acompanha sempre no final de semana aqui na Record News. Sábado e domingo, às 9 da noite, e acompanha ao vivo, quando a gente grava aqui para a Record News, por volta de 8h10, 8h15 aproximadamente. Então a gente está ao vivo no portal r7.com, que é o portal aqui do Grupo Record. Quero lembrar você o seguinte, o Talentos está sempre às 9 horas da noite, porque o jornal também é 9 da noite, de segunda a sexta. Então o jornal, a gente encerra o jornal com a parte cultural, a parte cultural qual é? É a gente convidar alguém para vir cantar aqui no jornal. Então o programa é gravado, na TV e ao vivo sempre aqui no portal. Hoje, nós temos aqui mais um convidado nosso, que é o Edu Sereno, que está aqui. Edu, boa noite e obrigado pela participação aqui no nosso Talentos. Boa noite, prazer estar aqui. Edu, quem é o seu companheiro com cabelo de marciano? Esse aqui veio de Marte mesmo. Veio de Marte. Rafa Moraes. Rafa Moraes. É, toca comigo já há uns 3 anos, né, 4. E é também meu produtor musical. Produziu esse EP que você está segurando. Esse aqui foi ele que produziu também? Foi ele que produziu. E a gente está produzindo o disco novo agora, na etapa de finalização e também com ele. Tá. Edu, aqui tem músicas, só músicas autorais suas? Sim, músicas minhas. Tá. E tem parceiro, como é que é? Nesse EP, especificamente, tem um parceiro só, mas no disco novo tem vários parceiros. A gente tem muito parceiro na vida, né? Tem, bastante. Inclusive, tem um companheiro aí. Rafa, é demais. Bom, Edu, vamos então começar a nossa conversa aqui. Você cantando a primeira música, qual que você escolheu? Eu escolhi uma música que não está no EP, justamente para a gente já começar falando de coisa nova, que é o disco. Tudo bem. Qual que é? Como chama? Vou tocar Confesse. Confesse? Confesse. Bora. Tchau. 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 Confesse a si mesmo O que sente acerca de nós Se apresse lentamente Abra sua mente a cada pôr do sol Quem perdeu pode encontrar Simples assim Saber que o mais preciso é navegar E tudo que é demais sobra Confesse a si mesmo O que sente acerca de nós Se apresse lentamente Abra sua mente e ouça sua voz Quem perdeu pode encontrar Simples assim Saber que o mais preciso é navegar E tudo que é demais sobra Tem um olho olhando no olho meu O sereno caindo é o fim do breu O avesso de um triz O que é o mais preciso é navegar O que é o mais preciso é navegar O que é o mais preciso é navegar Confesse a si mesmo O que sente acerca de nós Se apresse lentamente Se apresse lentamente Abra sua mente a cada pôr do sol Quem perdeu pode encontrar Simples assim Edu Que instrumento é aquele ali? Esse aí é o charango É um charango? É um charango O Rafa pode explicar melhor a origem Tá O Rafa tem microfone ou não? Tem Tem? Ah então vamos lá E da onde vem esse instrumento? Então o charango ele é um instrumento originado da Bolívia Da Bolívia? É boliviano Eu comprei esse instrumento aqui Mas ele é um instrumento boliviano Isso aí Ele tem uma arte muito legal Feito pelo Lutier da Bolívia Sim Quantas cordas tem? Ele tem dez cordas São cinco dobradas É Uma outra afinação Bem diferente Interessante Eu nunca tinha ouvido Primeira vez que eu estou vendo o instrumento E a sonoridade O sonho é muito legal É dobrado As vezes me lembra um pouco o cavaquinho Eu estou enganado Também um pouco Lembra um pouco o cavaquinho? É um cavaquinho um pouco mais misturado assim com as cordas Meio bandolim também Meio bandolim São cordas de nylon Cavaquinho é corda de aço Aí ele soa um pouquinho mais próximo do violão assim Combinam bastante Sim A gente usou muito no EP Por ser boliviano né Tá É bem massa que a gente As canções falam muito da Zona Leste Dos bairros que eu vivi Mais especificamente da Penha né Que é onde eu vivi a maior parte da vida E na Penha tem muitas colônias né Bolivianas Tem bolivianos na Penha Aqui na Zona Leste de São Paulo É, tem bastante boliviano Mas o jeito que o Rafa toca É um jeito já Mais brasileiro né Mais brasileiro É um jeito meio cavaquinho Meio guitarra Meio violão Misturado Você mora de perto do Clube Atlético da Penha ou não? Sim, ali o Clube da Penha tem um laguinho ali Pra pescar É, moro por ali Não mais né Mas me criei ali É o meu bairro de coração Hoje em dia eu moro no Bixiga né Bem diferente da Penha Tá É, o Bixiga já é uma região mais assim Mais caça notura né Pra quem é de fora de São Paulo não conhece bem É É quase que uma Vila Madalena no centro da cidade Isso mesmo Total E é um lugar assim de Multicultural né Porque tem Na rua que eu moro por exemplo Tem Moram nordestinos Moram mineiros Que rua que você mora no Bixiga? Major Diogo Major Diogo É Moram italianos Moram Todo tipo de cidadão De várias Várias origens É E mora roqueiro Mora pagodeiro Mora travesti A gente convive todo mundo numa boa É muito massa morar no Bixiga Por essa Essa chance de Tem o Café Piu Piu ali não tem? Tem o Café Piu Piu É Essa é a parte mais bonita do Bixiga Eu moro um pouco Na parte um pouco mais feia assim Tá ali perto do viaduto Por ali Do viaduto jaceguai Eu vejo da minha janela A gente fica brincando de madrugada No meu quarto A gente olha pra avenida E fica brincando assim Vamos ver quantos segundos Ficam sem passar carro Caramba Não passou de 10 segundos até hoje É não passou de 10 De madrugada né De madrugada Caramba Edu vamos ouvir mais uma então Vamos ouvir Essa daí foi Confete a primeira música A segunda qual é? Confesse 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 É a segunda música que a gente vai tocar é Flor Flor Que essa tá no EP Essa tá aqui Isso tá aí Tá bem vambora então Um, dois, três Vamos nessa Tocar Flor É a terceira faixa do EP né Esquinas, janelas e canções Vamos nessa Um, dois, três, quatro Por vezes eu sinto o teu cheiro na sala, no quarto, cozinha, varanda, no meu travesseiro Não importa onde eu for Esse cheiro de flor tem o que de faceiro feito cangaceiro Me amarra judia, me envolve da canseira E meu peito varou Oi, 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 eu fiquei sem sal Eu corri pro mar e morri na areia Provei o aço do embaraço da tua teia E pra te esquecer ainda vou levar uma vida e meia E pra te esquecer ainda vou levar uma vida e meia Por vezes eu sinto o teu cheiro na sala, no quarto, cozinha, varanda, no meu travesseiro Não importa onde eu for Não importa onde eu for Esse cheiro de flor tem o que de faceiro feito cangaceiro Me amarra judia, me envolve da canseira E meu peito varou E meu peito varou E meu peito varou E oi, 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 eu fiquei sem sal Eu corri pro mar e morri na areia Provei o aço do embaraço da tua teia E pra te esquecer ainda vou levar uma vida e meia E pra te esquecer ainda vou levar uma vida e meia Uma vida e meia Edu Sereno é apelido? É, é sim. Eu estava em dúvida se era Edu Sereno ou se é Edu Sereno? É Edu. Edu de Eduardo. Não é Edu Sereno não. Não, é de Eduardo mesmo. Claro. Mas o Sereno é por causa disso aí. Minha mãe falava, esse gosta do Sereno. Ah é? Foi por causa disso? É, foi por causa do Sereno mesmo. Não é de calmo não. Quem acha que é calmo não é ganado. Não é o Sereno, o Mar Sereno não é isso não. Não, é o Sereno da madrugada. Da madrugada. Deixar a turma gripada. Realmente, deixa o pessoal gripado, às vezes afônico de madrugada. Edu, você se apresenta em algum lugar regularmente, você e teu companheiro ou não? Regularmente não. A gente tem, esse EP a gente tem trabalhado ele desde 2013. Lançamos em janeiro. E desde então a gente vem fazendo o circuito autoral de São Paulo, também viajando um pouco pelo Brasil. Fizemos em Recife, BH algumas vezes, Rio de Janeiro também, Curitiba. É um show não? Como é que é? Sim, o EP gerou um show. Um show. Porque o EP tem só cinco músicas, né? Agora, quando você se apresenta do show, tem mais uma banda com você? Sim, além do Rafa, a gente toca com mais três amigos nossos. Tá. E aí a gente apresenta outras canções em torno de, sei lá, tem show que são 12, 13, 14, no máximo 15. Acho que foi o máximo que a gente já fez no show. E aí, essas outras músicas que não estão no EP que a gente toca no show, a gente vai, a gente gravou já no disco. Que vai ser lançado futuramente, né? Sim, acho que já tem mais ou menos uma data prevista, em junho. Não tenho certeza ainda, então não vou falar o dia. Mas em junho a gente lança esse disco oficialmente. Tá bom. Edu, qual é a música que a gente vai ouvir agora? A gente vai tocar agora, acho que foi a música mais trabalhada do EP. Que tocou em mais rádios, que até tocou num programa aqui da Record. Ah, é? Que programa foi? Na Fazenda. Ah, no programa Na Fazenda aqui? É, tocaram algumas músicas do EP Na Fazenda. Pô, caramba. Olha só, não sabia que tinha música Na Fazenda? É, já sou de casa. Não é nem já sou de casa, né? Já sou da Fazenda. Pô, certo. E a gente vai tocar essa canção chamada Agenda, que é a música que a gente mais tem trabalhado nesses dois anos. E que tocou aqui no reality show da Record chamada Fazenda. Tocou também, no meio da confusão toda lá, tocou a Agenda. Então bora. Vamos nessa. Tá massa então. Vou tocar agora. Você e essa agenda apertada Se organiza tanto e não tem tempo pra nada Tá sempre correndo e mal-humorada Se trancou por dentro e me deixou na calçada Você e essa agenda egoísta É um grande risco se seguir da risca Pois te consome o tempo voar E é fato consumado a tua ausência ecoa Vamos fingir que é domingo em plena quinta-feira Vamos fingir que é domingo em plena quinta-feira Depois profana esse teu jeito de freira Eu sou uma estrela que é domingo em plena quinta-feira E eu vim pra te salvar Eu sou a maré cheia Eu sou a maré cheia Sua maré de sorte e você e essa agenda desgastante Que te encheu de livros e me pôs na estante Feito um retrato emoldurado De um amigo distante Empoeirado Vamos fingir que é domingo em plena quinta-feira Depois profana esse teu jeito de freira Eu sou a maré cheia Uma estrela do mar acorrentada na areia E eu vim pra te salvar Eu sou a maré Vamos fingir que é domingo em plena quinta-feira Depois profana esse teu jeito de freira Uma estrela do mar acorrentada na areia E eu vim pra te salvar Eu sou a maré cheia Eu sou a maré cheia Eu sou a maré cheia Sua maré de sorte cheia Você está acompanhando aqui o nosso programa Talento Hoje com o Edu Sereno aqui conversando conosco E mostrando também um pouco do seu trabalho Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com a segunda parte do Talento de hoje Já já Bom, nós estamos voltando aqui para a segunda parte do programa que você acompanha sempre aqui na Record No nosso Record News O nosso programa chama-se Talentos Apresenta sempre no sábado e no domingo Quero lembrar que os entrevistados aqui são aqueles que encerram o jornal da Record News de segunda a sexta-feira Que é a parte cultural do nosso jornal É sempre uma pessoa aqui ao vivo cantando E acompanha também ao vivo que nós estamos em uma multiplataforma No nosso portal O portal aqui é o r7.com O r7, você sabe, é o segundo portal de maior audiência no país Não tem, sei lá, 49 milhões de acessos mesmo Negócio estrondoso Então fica na home também lá Para você acompanhar sempre por volta assim de 8 e 10, 8 e 15 em frente E depois vê o jornal 9 horas Bom, mas a gente pode fazer que nem o Edu Sereno E também se candidatar para o programa, pode Ou você manda um demo, ou pode mandar um CD, ou pode mandar um DVD Ou pode mandar uma música por e-mail Pode mandar uma comunicaçãozinha também aqui para a gente E a gente vai conversar sobre elas, né? Se quiser mandar um e-mail, o nosso domínio é arroba r7.com Tá certo? Aí você escreveu o nome lá, Heródoto, é com H Heródoto, arroba r7.com Manda alguma coisa, a gente vai entrar em contato Bom, Edu, vamos ver o seguinte Tô vendo que você tirou o pedestal aí agora, senão que a coisa fica Agora o bicho vai pegar Agora vai ficar animadíssimo Diz aí Edu, como é que as pessoas acham você nas redes sociais? Essa pergunta é crucial É crucial? Obrigado por você ter feito Eu esqueço, né? Se deixar... Não, 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 mas eu não esqueço aqui Temos que dar um... É, tem que lembrar Vamos junto então Eu tô muito presente nas redes sociais Principalmente no Facebook Que eu acho que é a que mais vem ao caso ultimamente Tá Então a galera aí de casa pode acessar É... Facebook.com Barra Edu Sereno Ponto Oficial Edu Sereno Ponto Oficial Aí a gente acha lá Sim, aí você fica sabendo da minha agenda Dos projetos A gente tá fazendo uma campanha muito massa De financiamento coletivo Uma campanha muito massa É... Pra finalização do disco novo É... Numa plataforma de crowdfunding Todo mundo dá um pouquinho de dinheiro e tal É... Como se funcionasse... É bem parecido com pré-venda Sim A gente tá arrecadando agora No mês de março E... Já lança... Lança o disco em junho Mas pra quem participar do projeto É... Já recebe o disco e as recompensas em casa no mês que vem Tá Assim que o disco sair No mês que vem não Esse mês Também abriu já, né? Também abriu, é É... Hoje era o dia que iria encerrar a minha campanha Mas é... Se aí você falou Eu vou lá na Record News e tal Eu já aproveito pra falar É... Falei, pô, agora que eu fui na Record News Vai bombar a campanha mais ainda Então a gente vai estender até dia 10 de agosto Então... É... Quem quiser participar da campanha Entra no meu Facebook Tem os links por ali E... É bem fácil, ó O site é Partiu.com.br Barra Projetos Barra Edu Sereno E a gente tá lá também Tá bom Bom, Edu É... Que que a gente vai ouvir agora? A gente vai tocar agora a segunda canção do EP É... Que fala sobre o meu signo Se chama Eu Sou Assim Fala sobre o seu signo Fala sobre o meu signo E qual é o seu signo? Meu signo é... Eu costumo deixar no ar, assim Pra as pessoas deduzirem Vamos ver se você adivinha meu signo, então Então vamos lá Bora lá, bora lá Eu entendo tudo, hein, meu Pô... Então eu duvido você acertar o meu signo Fala... Fala... Pra mim é fome Relaxa e come Na minha mão Negra Eu Sou Assim Eu mato a cobre Mostro a mão Se mordo não assopro E o meu beijo amarração Se fungo no cangote é complicado de esquecer Mas se vou com sede ao pote é porque quero um pouco mais de você Te peguei de jeito pelo contrapé Tirei teu pé do chão Você, moça do bem de fé E eu, Zé Mané, pagão O meu pé vai descalço e meu calo é alto Favor não pise não Cara feia pra mim é fome Relaxa e come Na minha mão Negra eu sou assim Eu mato a copra e mostro a mão Se mordo não assopro E o meu beijo é uma ração Se fungo no cangote é complicado de esquecer Mas se vou com sede ao pote é porque quero um pouco mais Negra eu sou assim Eu mato a copra e mostro a mão Se mordo não assopro e meu beijo é uma ração Se fungo no cangote é complicado de esquecer Mas se vou com sede ao pote é porque quero um pouco mais de você Edu já descobriu o signo Deu pra adivinhar? É, deu É... É Ares Primeira chance já foi, segunda Ah... Pode ser peixes? Na terceira vai, tenha fé Capricórnio Ah, dá pra ver! Sou de escorpião No Ares foi o... Não, Capricórnio é o próximo de escorpião, né? Sim Sim, eu sou de escorpião Mas esse negócio de signo é muito relativo, né? Que... Eu brinquei com Ares porque eu sou de Ares E você se identificou É Você se identificou com a música Exatamente Entendi Por isso é relativo A gente... Eu sou de escorpião Mas a gente compartilha de características Que eu acho que vão além do signo, né? Você estudou um pouco de... De astrologia? Então, agora que eu tô começando Tô fazendo meu mapa astral Mas, na verdade Eu não acredito tanto em signo Mas é... É um... Um assunto que acho que a gente Não dá pra passar em branco, assim, né? E é um... Um belo pretexto pra puxar assunto também, né? Não, sem dúvida Claro, sem dúvida alguma Eu me lembro que Uma vez um amigo meu Que é um matemático Fez meu mapa astral E ele é entendido nisso Matemática? Ele chama professor Olivaldo Olivaldo Pereira O professor Olivaldo uma vez Fez um mapa astral pra mim Um mapa da... Tal Porque eu também não sou muito chegado Na astrologia Mas ele é entendido Então fez um mapa astral legal E refletiu na sua vida? É, eu acho que de certa forma sim Que massa De certa forma sim Eu não sei se coincidiu, mas O professor Olivaldo matou em cima Massa Edu, essa aqui é a nossa saideira Vamos lá então Pra gente não esquecer o endereço da internet Edu Sereno No facebook.oficial Edu Sereno.oficial E qual é o e-mail que você deu? Da campanha? É, da campanha Da campanha é Partiu.com.br Partiu.com.br Barra projetos Barra edu Sereno Edu Sereno É Pra participar de um Crowdfunding Crowdfunding Eu gosto de falar financiamento coletivo Não, mas é que eu gosto de falar mais assim Porque o pessoal pensa que eu sei inglês Ah, aí é matador O problema é ficar Eu tô divulgando a campanha Aí se eu for escrever crowdfunding Eu posso me enrolar, né? Pode, pode O financiamento coletivo já tá na ponta da língua Então qual é a nossa saideira? Vamos tocar agora uma canção Do disco Que tá chegando aí E é uma canção que É O título dela é até engraçado Que as pessoas já estão Tão no WhatsApp hoje em dia Ah E eu tô no SMS ainda Você ainda tá no SMS? Eu tô E não pretendo sair tão cedo não Não? Não Tá bom Vamos cantar SMS então É Chama SMS? Chama SMS Tá bom Obrigado então Obrigado aí pelo TV Prazer Comente Da janela do meu quarto Digitei uma mensagem Subiu pro espaço Desceu pra terra E chegou pra ti Te mandaria se pudesse Ver a SMS O que restou Mas não vou E o que eu ia dizer Eu já disse Você me chamou Mas não vou Já não tenho tecnologia Pra chegar aí Da janela do meu quarto Digitei uma mensagem Subiu pro espaço Desceu pra terra E chegou pra ti Te cantaria Se soubesse Numa língua extraterrestre O que restou Mas não vou E o que eu ia dizer Eu já disse Você me chamou Mas não vou Já não tenho tecnologia Pra chegar aí Da janela do meu quarto Digitei uma mensagem Subiu pro espaço Subiu pro espaço Desceu pra terra E chegou pra ti Te mandaria Te mandaria Se pudesse Ver a SMS O que restou Mas não vou E o que eu ia dizer Eu já disse Você me chamou Mas não vou Já não tenho tecnologia Já não tenho tecnologia Pra chegar aí